Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, aproxima-se o inverno e, com isso, aproxima-se, de facto, uma situação de grande preocupação, uma tempestade perfeita de uma combinação da Covid-19 com o vírus da gripe, com outros vírus respiratórios. E o país, de facto, não pode voltar a fechar sobre isto, estamos de acordo, mas temos que fazer por isso. E isso depende muito da ação do seu Governo. E, portanto, creio que devemos aproveitar também este debate e estes momentos para corrigirmos trajetórias no âmbito do combate à pandemia. E um dos melhores instrumentos que nós temos nesse combate são as vacinas da gripe e contra as pneumonia. Quanto às vacinas contra as pneumonia, não há uma linha sobre elas no plano Outono-Inverno da Direção-Geral de Saúde. Recomendo vivamente que essas vacinas sejam inseridas no plano. Quanto às vacinas da gripe, de facto, o Governo atrasou-se no processo de concurso externo e, com isso, acabamos por ser dos países europeus que menos aumentou a disponibilidade de vacinas. Passamos de 1,6 para 2 milhões de vacinas oferecidas pelo Estado. E aquelas vacinas que ficam disponíveis para o público em geral através das farmácias estão limitadas às 500 mil que tínhamos o ano passado, apesar do aumento brutal de procura. Mas o que, de facto, é incompreensível, e penso que o Sr. Primeiro-Ministro concordará, é que mais de 10 mil profissionais de saúde não tenham acesso às vacinas da gripe que estão disponibilizadas pelo Estado. E, portanto, pergunto-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, se não entende que esses profissionais deveriam ter acesso às vacinas da gripe disponibilizadas pelo Estado.